O bloqueio de R$ 606.727 depositados por Lula em quatro contas, efetivado pelo Banco Central por determinação do juiz Sérgio Moro, não surpreendeu quem leu a sentença que exigiu também a devolução de R$ 16 milhões. Surpreendente foi a quantia confiscada. Em março deste ano, numa audiência em Brasília, o juiz Ricardo Leite quis saber quanto Lula ganhava. Confiram a confusa resposta. São uns seis e pouco de aposentadoria, mais uns 30 que minha mulher recebe, que passou para 30. Pode dar 30, 30 mil, mas pode ter mais. Tem mais porque tem doação para os meus filhos, sabe? Porque eu não tenho... Poderia chegar a quanto? 50 mil? Eu não sei. Eu estou tentando chutar aqui, doutor. O rendimento fixo que eu recebo todo mês é isso. Seis e pouco da anistia e era 20, agora passou para 30, a Lewis que paga. Se o ex-presidente ganha 36 mil reais e pouco por mês, como consegue manter mais de 600 mil descansando em contas correntes? Só Lula pode explicar o milagre, mas certamente ele dirá que foi coisa de Dona Marisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL